Alô minha gente, prepara o coração porque sexta-feira tá chegando! Vamos juntos para a maior descida do alto São Manuel, que Moçoró já viu! Vamos descer o alto com Rosalba, Ciarlini e Jorge! Olha porque a vitória tá chegando! Chama o papai, chama a titia, chama o vovô, a vovó, chama a família todinha! Vai moça, menina e rapaz, se você não for, só você não vai!